Oi gente, tudo certo? É o seguinte, esse daqui é um vídeo para mostrar para vocês a nova função que apareceu no Minecraft 1.4 para 1.6, falei isso certo? Exato, que são os fogos de artifício, os fireworks, o que vocês tem que saber sobre eles? Muita coisa, porque dá para fazer muita coisa com fogo de artifício agora no Minecraft, então eu espero que esse vídeo aqui sirva de guia para a galera que quer fazer isso, eu espero que ninguém tenha feito já um vídeo desse, porque senão isso daqui vai ser meio que uma repetição e um pouco inútil, mas enfim, o que são fogos de artifício? Exatamente o que o nome parece, você coloca ele no chão e você tem uma explosão, isso é um fogo de artifício, mas tem várias coisas relacionadas a ele que a gente vai ter que mostrar agora, ele pode ser jogado tanto manualmente, que foi o que eu fiz aqui, quanto por meio de ejetores também, é o que a gente vai ver a partir de agora, mas enfim, primeira coisa que você tem que saber dos fireworks, dos fogos de artifício, é que eles funcionam a partir de um foguete, se você quiser você pode fazer um foguete colocando um papel e uma pólvora na sua bancada de trabalho, não faça isso no ejetor, isso aqui é só para mostrar por favor, e se você fizer isso você vai ter um foguete que não vai ser um fogo de artifício, porque ele não vai estourar, porque você precisa de outro ingrediente essencial, de fato, ele não estoura, o ingrediente que você precisa é a Firework Star, que é a estrela de fogo de artifício, não tem uma tradução ainda em português, mas enfim, como você faz uma estrela de fogo de artifício? você pega um de pólvora e você coloca junto com alguma coisa que dá cor, qualquer coisa que dá cor, tudo que você usa para colorir lã, você pode usar aqui também para fazer a sua Firework Star, uma vez que isso esteja feito, você vai repetir ali a receita do foguete, que é um papel e uma pólvora, mas vai colocar a sua Firework Star em cima, e no caso, essa daqui é uma Firework Star azul, isso porque a gente fez com lápis lazules aqui na receita, aqui atrás, mas enfim, se você fizer isso, você vai ter o seu fogo de artifício, exatamente, tá aí, mas não é só isso, tem mais, você tem níveis diferentes de altura do fogo de artifício, como isso funciona? você muda isso exatamente na sua receita, se na hora de fazer um fogo de artifício, do jeito que eu mostrei ali, você colocar uma pólvora só embaixo, você vai ter um fogo de artifício que vai até a altura nível 1, que é o fogo de artifício mais baixo, então se você for ejetar ele, você vai ver que ele não sobe muito, mas se você vier aqui e colocar na sua receita duas pólvoras aqui embaixo, junto com o papel e junto com a Firework Star, você vai ter um foguete, um fogo de artifício que vai subindo nível 2, então ele vai um pouco mais alto que o outro, ou seja, consideravelmente mais alto, e se você fizer agora com 3 pólvoras embaixo, você vai ter um que vai até o nível 3, o nível 3 é bem lá em cima, mesmo, ele demora bastante para estourar, faz até uma curvinha e tudo, enfim, esses são os 3 níveis, não tem um quarto, dá para ir até o terceiro, enfim, o que você pode fazer também são fogos de artifício coloridos, até agora eu fiz com uma cor só, mas quando você vai fazer a sua Firework Star, a sua estrela de fogo de artifício, você pode colocar inúmeras coisas de cores junto com a pólvora, que ela vai fazer um fogo de artifício que emana todas essas cores, o que é bem interessante, se você der uma olhada aqui, na minha Firework Star, ele nomeia todas as cores, todas as cores que foram colocadas nessa Firework, no processo de feitura, de fase ação, de manufatura, sei lá dela, então se eu vier aqui e disparar um foguete com todas essas cores, vocês estão vendo, o fogo de artifício vai ter todas as cores misturadas nele, não só isso, mas a gente tem que prestar atenção agora nos efeitos especiais, que talvez seja a parte mais complicada de lembrar, você vai precisar dar uma olhada numa listinha para saber o que cada coisa faz, você pode adicionar efeitos especiais no seu fogo de artifício, o primeiro que eu vou mostrar aqui é se você adicionar uma pepita de ouro no processo de fazer a sua Firework Star, como assim? Se você adicionar, você faz uma Firework Star normal, aqui eu fiz uma de amarelo, mas eu adicionei uma pepita de ouro, ela faz com que o fogo de artifício saia em formato de estrela, o que é bem interessante, um ali, exato, em formato de estrela, tem outros efeitos também, se eu colocar um diamante, o que eu estou colocando aqui, o diamante junto com as minhas coisas ali para fazer a Firework Star, ele vai adicionar uma trilha quando o fogo estiver se dispersando, o que é bem legal, se eu vier aqui fazer isso, vocês vão ver que tem uma trilha que ilumina mais, que é um efeito bem interessante, é muito legal mesmo, é um efeito quase necessário, mas que pena que fica difícil de fazer no Survival, porque consome o diamante. O terceiro que a gente vai ver aqui é o Twinkle, que seria uma cintilação, eu não quis traduzir isso, porque não tem uma tradução ao pé da letra do negócio, pelo menos nenhuma que eu conheça. Mas enfim, você adiciona aqui uma pedra luminosa junto com as suas coisas para fazer a Firework Star, e quando você faz isso, ele vai cintilar o negócio no finalzinho ali, no processo de dispersão do seu fogo de artifício. Não só isso, mas você tem outro efeito, que é a bola grande, que você consegue se você adicionar uma bola de fogo, daquela que você faz com coisas do Nether e tal, no seu processo de feitura da Firework Star. Se você fizer isso, você vai ter uma bola gigantesca. É legal pra caramba isso, cara, quero te enganar não. E por último, não, por penúltimo, a gente tem aqui a pena. A pena, ela vai adicionar um Burst, que seria uma explosão, mas também não tem uma tradução ao pé da letra, porque é um tipo de explosão específico. Aqui tá a pena, eu adicionei ali na minha Firework Star, no processo de fazer ela, e se eu jogar ela, você vai ter uma explosãozinha menor, enquanto o meu Fraps fica lagando, porque eu tô fazendo isso daqui do notebook muito fraquinho, tá gente? Então, tá aí pra vocês, é isso que a pena faz, faz um efeito de um estalo menor. E se você colocar uma cabeça de mob no negócio, qualquer mob, tá? Aqui no caso eu coloquei uma cabeça do Steve, junto com as minhas coisas de fazer o fogo de artifício ali. Se você colocar uma cabeça, aí quando você atirar o fogo de artifício, ele vai fazer um formato de bicho que explode, ou Creeper, pra galera que não sabe o nome direito, é bicho que explode, tá gente? Na verdade não, mas pra mim é. Enfim, tá ali o que é bem interessante. Não só isso, mas você tem que observar que você pode juntar vários efeitos, tá? Aqui no caso, eu tô juntando a cor amarela, eu tô colocando uma bola de fogo pra fazer uma bola grande, eu tô colocando a pedra luminosa que vai fazer, se eu não me engano é o Twinkle, uma coisa assim, e eu tenho o diamante que vai fazer aquela trilha. Então eu combinei essas três coisas, e quando eu jogo, pum, lagou tudo aqui, lagou tanto que eu vou fazer de novo. Pronto, isso aí, dá uma explosão muito legal. Mas o que acontece? Não são todas coisas que combinam, tá? Não dá pra você combinar até onde eu vi, apenas com a bola de fogo, com a pepita de ouro, porque elas fazem formatos diferentes, aí a combinação fica um pouco mais complicada. E pra terminar esse vídeo aqui, já que eu tive muito trabalho pra fazer, vocês não tem noção, eu tô fazendo isso aqui no notebook muito fraquinho, eu tô sem internet direito, quer dizer, agora finalmente eu tenho uma conexão que vai dar pra subir vídeo. Mas eu editei tudo isso aqui no carro, tá? Eu fiz esse mapa do carro com o notebook do colo, numa viagem de nove horas que eu fiz hoje, então apreciem isso, por favor. E pra terminar o vídeo, enquanto eu peço pra vocês aí deixarem o seu joinha, o seu favorito, e se inscreverem no canal, se vocês não fizeram isso ainda, eu vou fazer aqui um show de fogo de artifício, se o meu computador permitir, obviamente. Tá aí as coisas legais que você pode fazer com fogo de artifício no Minecraft, o que é super supimpa, super, cara. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que isso sirva de um guia bom pra vocês, que vocês consigam aí fazer tudo de fogo de artifício que vocês quiserem. É isso, galera, até a próxima, tchau. Tchau, tchau.